Boletim TV Universo Olá, confira agora as notícias da primeira edição do Boletim TV Universo. Começa hoje os desfiles das escolas de samba no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Com isso, algumas ruas vão estar bloqueadas. A via Binário do Porto, sentido centro, Avenida Presidente Vargas, na pista central, sentido Candelária, já estão fechadas. Às 3 horas da tarde, as vias do entorno do Sambódromo foram fechadas. A Avenida Presidente Vargas, a partir da Avenida Francisco Bicalho e a Praça da Bandeira vão ser interditadas no fim da tarde. Se você vai ver o desfile no Sambódromo, prefira ir de transporte público. E faltam poucas horas para o Carnaval chegar oficialmente no Rio de Janeiro. E nós da TV Universo preparamos algumas dicas para você curtir a folia sem dores de cabeça. Leve pertences como documentos, dinheiro e celular próximo a você de forma protegida. Evite usar fantasias quentes e pesadas. Prefira as fantasias mais leves e frescas. Não se esqueça de usar o protetor solar e beber bastante água. Em casos de emergência, procure um agente da polícia militar mais próximo de você ou ligue para 190. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas outras notícias em nossas redes sociais. Tchau, tchau!